Olá, bem-vindo! Sou Leandro Arguello, diretor comercial da DAS Audio para a América Latina, e estou aqui hoje para falar para você um pouquinho mais sobre o DAS Control da Vantec Series. Para poder mostrar para vocês a funcionalidade do DAS Control da série Vantec, eu vou usar como exemplo uma Vantec 12A, onde na parte posterior vocês podem observar que ela tem um dissipador de calor, é um sistema auto-amplificado, bi-amplificado classe D, realmente tem um baixo consumo de energia, como já falei em outro momento, é extremamente eficiente nesse quesito, mas por precaução, a gente nunca sabe qual é o nível de exigência do sistema, de que maneira ele vai ser utilizado, se respeitando as recomendações de fábrica ou não. Então nesse caso é apenas um duplo cuidado, tem um dissipador de calor que contribui, porque é uma caixa que dificilmente vai esquentar muito, mesmo depois de horas de uso. Vocês também podem observar aqui os dois canais de entrada Neutric, balanceado P10 ou XLR, uma saída XLR, uma chave de seleção para usar tanto o canal 1 ou o canal 2 ou usar ambos, como uma mix, uma mescla, uma entrada auxiliar de um e-mail, os dois comandos de volume de entrada, canal 1 e canal 2 por separado. Também podem observar um código aqui QR, que ele vai entrar na nossa página web das áudio, mas ele vai levar você diretamente para parte da Vantec 12A Series. Então ele vai aí te ajudar a encurtar o caminho de acesso para que você possa ver mais características desse modelo ou de outros modelos, possa fazer o download do manual, da ficha técnica, etc. Aqui na parte posterior da Vantec 12A, o que a gente já consegue observar é a tela LSD, com um botão que é o comando principal do Master, do volume de saída desse sistema, que também é a porta de entrada para o DSP do DAS Control, da Vantec 12A. Aqui eu quero que vocês observem que essa tela te indica algumas informações, além de que diz que está no zero. Tem o canal 1 e o canal 2, se ela estivesse ligada, você poderia ver a entrada de sinal de ambos canais. Você tem aqui a opção Live, que indica que é o preset que está escolhido nesse momento. Mas que vem assim de fábrica, porque o Live é o sinal puro dessa caixa, de como ela foi construída e de como que na fábrica a gente considera que ela realmente vai soar, porque não tem nenhum processamento no Live. Tem 0.0M, isso indica que o delay não está ativado, está em zero o delay. E Off indica que não está selecionado o uso de graves para esse sistema. Então para entrar no DAS Control, no DSP, eu tenho que apertar o botão, eu vou entrar no menu no principal. Eu tenho aqui, a primeira função é o preset, aonde eu posso escolher um dos cinco presets. Nesse caso eu tenho Live, Dance, Vocais, Mais Baixo, Bass Boost e Monitor. Então eu tenho cinco presets de fábrica para escolher para usar nesse caso. Pelas dúvidas eu vou modificar o Live, eu vou colocar Dance. O High Pass Filter, que é o corte de grave, eu posso deixá-lo desligado, não tenho nenhum sub agora, mas eu posso escolher entre três opções, 63 Hz. Vantec 18A, que é o modelo sugerido da própria série para trabalhar junto com o sistema, top 12A, mas pode ser Vantec 118A ou 218A, você escolhe a mesma opção. Ou 100 Hz, se você estiver utilizando algum outro sub da DAS, por exemplo, um Altea 718, ou um Action S218A, então você só seleciona o 100 e vai poder trabalhar sem nenhum problema. Vou deixar apagado. Eu tenho aqui a seguir os três EQs, Low, Mid e High, ou seja, baixo, médio e alto, para que eu possa trabalhar essas equalizações. Eu vou dar um pouquinho aqui de Low, vou dar um de médio e vou subir um pouco mais as frequências altas. Aqui estava em zero. Olha só, eu vou mostrar para vocês, vou voltar um pouquinho no menu principal, para que vocês vejam que antes aqui era uma linha reta e agora ela está, está o gráfico. Então aqui te indica que o equalizador foi ativado, quando você vê que não está linha reta, ele está te indicando. Essa é uma boa forma de você ver como é que está equalizado a caixa. A seguir eu tenho o Delay, nesse caso está em zero, mas eu posso selecionar de 10 em 10 centímetros até 9.9 metros. Eu vou deixar em um metro só, para poder ter uma modificação da configuração inicial. Eu tenho o Spander, que vem desligado de fábrica, mas eu posso ativá-lo. Ah, quando é que eu vou usar o Spander, Leandro? O Spander é uma opção, uma função que você vai utilizar quando você está com o sistema configurado para ambientes muito silenciosos, uma sala de conferência, por exemplo. Então você vai ter como um gate, uma porta de ruído, de atenuação da caixa, mas sem perder volume ou sem perder nenhuma definição das frequências que você está utilizando. Então é bem interessante para espaços com pouco ruído ou silenciosos. Abaixo do Spander eu tenho o Wireless Audio, que ao entrar nele eu tenho um status que me indica que eu não tenho nenhum dispositivo conectado a essa caixa, mas eu posso entrar no Criar Novo Link, onde a minha primeira opção de seleção é o L mais R, ou seja, quando eu vou usar apenas uma caixa para transmissão de áudio via Bluetooth. Por exemplo, eu vou colocar aqui no meu celular ou no meu tablet uma música que ela entra pelo canal 1 e no canal 2 eu vou conectar um microfone ou um teclado ou um violão para que eu possa ter uma base, uma pista no Bluetooth e tocar em cima dessa pista ou falar em cima dela. Então eu escolheria o single LR, mas eu também posso aqui no Criar Novo Link, eu posso escolher Das Link, Das Link é para o uso do aplicativo Das Link, que vocês vão poder ver maiores informações sobre como usar o Das Link num outro vídeo tutorial disponível no nosso canal do YouTube. e eu tenho a opção Master L e Slave R. Slave é escravo em inglês, então quer dizer que eu tenho que escolher uma L para enviar sinal a uma escrava, uma dependente da Master, que é a R. Então quando eu seleciono a Master, ela automaticamente vai pedir para mim aonde está a R, aonde está a que vai depender de mim. Então nesse caso eu vou até a R, seleciono ela como Slave R e as duas vão se procurar e em questão de segundos ou minutos elas se conectam e eu terei a possibilidade de enviar sinal desde o meu dispositivo móvel de transmissão de áudio, qualidade digital via Bluetooth 5.0 para as duas ao mesmo tempo. Se eu faço essa conexão L mais R, eu também posso com o Das Link controlar as duas ao mesmo tempo enviando sinal de áudio. Então é super eficiente porque você pode conectar as duas em até 20 ou 25 metros de distância e da mesma maneira controlar com o Das Link a 25 ou 30 metros de distância. Eu vou sair daqui, vou voltar para o meu menu principal porque eu tenho ainda Options. Antes de eu ir para o Options, eu vou voltar na tela principal só para você ver como mudou aqui o meu equalização, o meu preset, eu ativei o delay e mantive sem sub. Então essa é a configuração agora que eu tenho nesse sistema. Eu vou entrar na parte de Options porque a questão de opções, ela não está relacionada com o sistema de áudio, ela está relacionada com o seu sistema, com a sua caixa. Por quê? Quando eu entro em Options, eu posso modificar o brilho da tela, se eu quiser diminuir a intensidade da luz da tela, se eu quiser mudar o contraste da tela também eu posso fazer aqui no Options. Tem uma função que chama Dimming. Essa função, ela também vem desligada de fábrica, mas ela é bem interessante deixar ativada porque isso está relacionado com a economia do consumo de energia da tela. Então é algo super interessante, porque se você pode usar a tela e ainda atenuar o seu consumo para que contribua com o consumo de energia ou para o próprio consumo do sistema da caixa, esse é um benefício. Então não tem problema nenhum em deixar ele ativado enquanto estiver usando. Tem depois aqui a função do logo, porque eu posso entrar no logo, deixar o logo ligado, apagar o logo para que ele não fique retroiluminado, ou posso escolher a função Limit. O que isso quer dizer? Eu escolho o Limit, o logo fica apagado, mas a partir do momento que a caixa começa a limitar, o logo vai acender. Então se eu estou olhando a caixa de frente, controlando pelo meu aplicativo para poder equalizar ela e quero saber se eu não estou exagerando ou estou fazendo alguma coisa errada, eu ativo o Limit, porque ele vai ser o indicador para mim de quando as coisas não estiverem funcionando perfeitamente, ele vai acender. Então isso é muito legal porque na distância você pode saber se algo está errado com a sua caixa. Vou voltar lá. Então eu tenho outra opção que é o menu Lock, eu posso deixar apagado, eu posso bloquear o menu, o DSP, para que ninguém coloque a mão e mude minha configuração, ou inclusive eu posso criar um password para que só eu tenha o acesso de fazer qualquer modificação no sistema. Deixar apagado. Tem uma função que chama Standby, espera, ela está desativada também de fábrica, mas eu posso ativá-la, deixando... O Standby ativado a partir de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 ou até 10 minutos. O que é o Standby? É, na prática, não sei que muitos sabem o que significa Standby, espera, mas o que quer dizer aqui? Se eu ativo ele para 30 segundos e eu tenho o meu sistema conectado, mas eu não comecei a usar, falar no microfone, colocar uma música como DJ, usar na festa, etc. Essa caixa vai entrar em modo de hibernação, quando você está com o Standby ligado, em 30 segundos ou em 10 minutos, o tempo que eu quiser. A partir do momento que ele entra em hibernação, você está economizando energia do módulo, você está com ele descansando, não está consumindo energia, não está aquecendo, está contribuindo, inclusive ao meio ambiente, por não estar consumindo energia enquanto está conectado. Ah, mas o que acontece se está em Standby e eu vou falar no microfone, ou eu vou apertar o play do meu áudio, ou eu vou tocar um instrumento? Ela vai funcionar rapidamente, sem nenhum delay, sem nenhuma latência, é muito eficaz nesse sentido. Então, também é um benefício deixar na função Standby, no tempo que você considerar melhor, para que ele te ajude a economizar energia e manter sempre o módulo menos exigido possível, quando não estiver ligado. Delay units, é a unidade de medida que você quer usar no delay, que pode ser em metros ou pés, tá? Então, aqui no caso, no Brasil, ninguém trabalha em pés, trabalha em metros, então a gente deixa na função metros. Depois aqui eu tenho Reset Device e tenho Informação. Informação, se eu entro aqui, eu vou ver a informação relacionada ao produto, vai me indicar qual é o modelo, qual é o código serial dela, que modelo DSP está se utilizando, qual é a versão desse DSP, desse firmware. Então, isso aqui é a informação interna da caixa, tá? Se eu volto para o menu de opções, se eu volto para o menu de opções, eu tenho aqui o Reset Device. Eu deixei por último a propósito, por quê? Eu já mudei o GQ, eu mudei o Preset. Vamos supor que eu fiz isso em duas caixas ou em quatro para um evento meu. E eu não quero ter que ir e voltar cada parâmetro a zero, porque eu tenho outro evento amanhã. Eu simplesmente vou no Reset Device para eu voltar essa caixa tudo a zero, que é a configuração que vem de fábrica. Então, aqui no Reset Device, resetar esse dispositivo, ele me pergunta, você está seguro? Sim ou não? Sim, eu quero voltar a zero. Então, aperta esse botão, ele vai restaurar a configuração de fábrica, vai voltar essa caixa, todos os seus parâmetros a zero, e em poucos segundos você pode fazer isso quantas vezes você quiser ou precisar, e automaticamente ele reiniciou, aparece o logo, aparece aqui o firmware, e como vocês podem ver, a linha gráfica dos EQs está plana, está em live de novo, não tem o delay, não tem nada. Essa caixa está zero, como veio de fábrica, para que você volte a configurá-la novamente. Vocês podem ver mais informações da Vantex Series na nossa página web, www.dasaudio.com, também nas nossas redes sociais, Das Audio em Instagram e Facebook, a rede social é global, ou Das Audio Brasil, e também podem baixar esse tutorial ou outros, ou vê-los no nosso canal do YouTube, Das Audio Spain, Espanha Global, onde além desse tutorial, você pode ver os demais tutoriais da série Vantex, pode ver o tutorial de outras séries da Das, pode também ter acesso às webinários, a formações mais detalhadas de alguns outros produtos da série, mas também pode ver algum material, como vídeos de lançamento de produto, vídeos de eventos que foram realizados no mundo, ou no Brasil com sistemas Das Audio, enfim, tem muito sobre nós, para que vocês possam seguir nas redes sociais, que nos ajudam também a estar mais próximo e conectado com vocês, e vocês descobrirem um pouco mais sobre as virtudes da Das e dos sistemas Das Audio. Muito obrigado, até a próxima Das Audio Sound with Soul.